O único jeito que o encardido tem de se comunicar com o mundo material é através do ser humano. Ora, se o sacramento do matrimônio é o sacramento por excelência da reprodução de Deus, isso é uma coisa espetacular. A Bíblia, eu já fiz pregação sobre isso no acampamento de casais aqui, acho que no passado ou do outro ano. Quando nós analisamos o capítulo 1 do Gênesis, e você vai vendo na lógica do autor, dez vezes, quando Deus cria todos os seres vivos, plantas, animais, pássaros, monstros, peixes, todos eles são animais que se reproduzem segundo a sua espécie. E quando chega na hora do homem e da mulher, o autor muda o refrão. Homem e mulher não se reproduzem segundo a sua espécie. Homem e mulher, imagem, então o homem e a mulher não se reproduzem. O cachorro com a cachorrinha reproduzem o cachorrinho. A vaca e o boi reproduzem o bezerro. O homem e a mulher reproduzem Deus. Isso é sério demais. Por isso que o encadido quer ir na fonte. E não reproduzem Deus só quando tem um filho. Porque, e também aí é fabuloso, gente. Catecismo da igreja católica. Código do direito canônico. Compêndio do Vaticano II. Em todos os documentos oficiais da igreja. O primeiro atributo do matrimônio cristão é... O nitivo. O segundo caráter é procriativo. O segundo caráter é procriativo. O segundo caráter é procriativo.